Senhores, Ready or Not com certeza é um dos jogos que mais faz sucesso na comunidade dos FPS e com esse sucesso todo ele foi o principal responsável por essa nova onda de jogos de tiro tático que nós estamos vendo por aí como Six Days in Fallujah, como o Grey Zone Warfare que eu falei aqui esses dias também. Só para citar dois aí, mas quem acompanha o conteúdo aqui do canal sabe que depois do lançamento do Ready or Not ele realmente deu uma inflada aí nesse mercado de jogos de tiro tático. Pois bem, com todo esse sucesso acho que seria inevitável o pedido da comunidade para ter uma versão desse jogo também nos consoles. A gente sabe que a comunidade dos consoles também é gigantesca e também tem muita gente que curte esse tipo de jogo por lá. Apesar de ter poucas opções. E aí, alguns anos atrás, os desenvolvedores eles até chegaram a comentar, no caso a confirmar que eles tinham a intenção de trazer esse jogo também para os consoles. Só que de lá para cá a gente não teve mais nenhuma novidade a respeito, né? Só que, vejam bem, agora isso mudou totalmente porque um vazamento confirmou aí a chegada desse jogaço para os consoles, beleza? Inclusive, podendo chegar até para a geração passada, no caso o PS4, Xbox One, enfim. Vem comigo que eu vou explicar direitinho essa história toda a vocês. Vamos lá. Ok. Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E hoje é dia de falar aqui sobre Ready or Not nos consoles. Olhem só quem diria, né? Faz tanto tempo que eu não falo sobre isso aqui. Até porque a gente não tinha tido nenhuma novidade sobre esse assunto. Mas agora, vamos lá falar sobre isso porque a gente tem grandes novidades a respeito. Para o pessoal dos consoles aí, uma grande notícia, né? Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim. Tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais. Ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, é o seguinte. Esses dias eu estava comentando numa live aqui, né? Que nunca mais nós tínhamos tido nenhuma notícia sobre o Ready or Not nos consoles. E na verdade, a gente nem tinha tido realmente uma confirmação oficial. Porque eles tinham comentado ali num outro comentário no Twitter. Responderam, né? No caso, um comentário. Alguém perguntou. Eles responderam que tinham interesse em trazer e tal. Mas não era uma coisa oficial. Só que agora a gente teve aí uma grande reviravolta nesse caso. Porque a Void Interactive, ela foi vítima de uma invasão. Ou seja, eles foram hackeados. Eles tiveram mais de 4 teras de dados roubados. E infelizmente a gente sabe o que é que acontece nesses casos, né? Fatalmente esses dados, eles são vazados de uma forma ou de outra. E foi o que aconteceu, né? Os hackers, eles realmente tinham muitos dados aí. Incluindo o próprio código-fonte do jogo. Que é sempre um perigo. O site Insider Game teve acesso a esse conteúdo. Vamos dar uma olhada aqui no post deles. Não é um post muito grande. Só que eu quero mostrar a vocês uma parte específica desse post aqui. Vamos dar uma olhada. Abre aspas aqui pra eles. No que diz respeito à legitimidade do hack. O Insider Game viu o conteúdo dos arquivos obtidos. sob a condição de não serem republicados, ok? Ou seja, eles viram, mas eles não podem mostrar nada, né? Tudo isso com consentimento da própria Void Interactive, né? E aí eles comentam aqui que esses dados incluem todo o código-fonte de Ready or Not. Ou seja, não era só um boato. Realmente os hackers tiveram acesso a todo o código-fonte. E aí é que vem a melhor parte desse negócio todo aqui. Porque eles continuam falando o seguinte. Ele também inclui código para o que parecem ser versões do jogo para console. Bem como resultados de vários testes de desempenho. Ou seja, já existe o port e eles já estão testando a questão de frame rate. A questão de como está funcionando os gráficos. Enfim, o desempenho de uma forma geral, ok? Vamos continuar aqui com o artigo. Porque eles continuam falando aqui o seguinte. A Insider Game viu as imagens do jogo rodando em um kit de teste do Playstation 4. Com as compilações retiradas da violação. Ou seja, além de eles terem visto os testes de desempenho, os gráficos e tal. Eles viram imagens do jogo já rodando num PS4. Olha aqui que loucura isso. E aí eles continuam falando aí que nesses arquivos também estão incluídos os dados de construção para o Xbox One, para o Xbox Series e para o Playstation 5. Ou seja, para todas as plataformas basicamente, para as principais. Isso é absolutamente incrível. Realmente, eu fico sem palavras aqui para poder descrever isso. Porque, assim, talvez o que seja mais impressionante, além do fato de já existir um port e de já existirem, inclusive, testes de desempenho para esse port, é que tudo isso já está rodando dentro de um kit de teste. O kit de teste, para quem não sabe, é uma das últimas etapas do desenvolvimento de qualquer jogo. Quando ele vai ser portado para uma plataforma, basicamente. Então, isso quer dizer que o jogo, ele já está bem próximo de ser lançado, sabe? E os caras, eles nem chegaram a comentar, nem nada. Impressionante isso. Então, eu realmente fiquei muito feliz quando eu descobri isso. Porque vocês sabem que eu sou um grande fã do Ready or Not. Eu gosto bastante desse jogo. E, definitivamente, ter um jogo como esse nos consoles vai ser, sim, um grande divisor de águas. Mas, cara, é sério, eu não tenho o que dizer. É só felicidade mesmo. Eu tenho certeza que vocês também devem ter ficado muito felizes com essa notícia. E, por isso, eu decidi trazer para vocês aqui. Até porque eu não vi ninguém comentando nada a respeito. Essa notícia saiu, acho que, anteontem, né? E, enfim, eu corri aqui para poder fazer um vídeo e trazer para vocês. Porque eu considero algo muito importante, beleza? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu imagino que você deva gostar bastante do conteúdo que eu trago por aqui. Então, eu convido você a ir além, a tornar-se um membro aqui do canal, né? E, assim, você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto que eu faço aqui com tanto carinho para vocês, beleza? Ainda vai ganhando aí alguns benefícios bem interessantes, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo de membros no WhatsApp. Você vai poder tirar suas dúvidas lá diretamente comigo, já que eu também faço parte desse grupo. A gente fica lá conversando sobre vários assuntos. Você vai poder jogar conosco no nosso squad tático. Inclusive, o próprio Ready or Not, né? Que a gente joga também. Vai poder participar das nossas reuniões mensais. Mas, enfim, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. É bem baratinho, apenas R$ 7,99. Enfim, clica aí no botão Seja Membro e venha fazer parte dessa nossa família, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto